Bomba, 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 bomba. Marrone está praticamente vendido, galera. Falta só o ok dele, porque o Atlético já se acertou. E o Vene Casagrande e o Léo Bessas já nos contaram aí como é que são os trâmites. Vamos mostrar, ó. Tá aí na tela. Midley se acerta com o Atlético e aguarda o ok de Marrone. Operação pode chegar a 7 milhões e meio de euros. 4 milhões e meio de euros, sendo 3 milhões à vista. 1 milhão e meio de euros em 2023. E tem as metas. 1 milhão de euros por ano durante 3 anos se Marrone jogar 500 dos jogos. Eu acredito que ele vai fazer. Galera, fazendo aquela conta da padaria nossa aqui, famosa calculadora. 7 milhões e meio vezes. O euro tá 6.11. Vezes 6.11. Estamos falando de 45 milhões e 825 mil reais. É isso mesmo. 48 milhões e 825. Menos os 20 milhões. 25 milhões de lucro. Tá bom, né? Mais informações à noite no canal Vene.